E antes de começar o vídeo, vocês Canaltechers, por favor, dêem uma força para o Canaltech. Aqui embaixo tem um link para vocês verem como votar no Canaltech no Prêmio Influenciadores Digitais. Vocês gostam do nosso trabalho? A gente faz com muito carinho para vocês, com vocês, por vocês. Então, por favor, dêem essa força para a gente, vai aqui embaixo no link, vota no Canaltech Influenciadores Digitais. Esse prêmio é muito bom e contamos com vocês. Fala, pessoal do Canaltech, tudo bem com vocês? Faltam poucos dias até o evento que irá anunciar os aguardados Redmi Note 8 e Note 8 Pro no mercado. Mas, mesmo assim, não param de vazar informações dos novos produtos da Xiaomi. Graças ao site Slash Leaks, os internautas tiveram acesso às informações técnicas e opções de preços desses dois modelos. E várias das informações e especificações vão de encontro com os dados vazados pela caixa do Redmi Note 8 Pro. Como esperado, o Redmi Note 8 Pro contará com um processador Helio G90T da MediaTek, com opções de 6 ou 8 GB de RAM e 64 ou 128 GB de armazenamento interno. A tela será uma LCD IPS Full HD Plus de 6,53 polegadas, ou seja, Full HD 1080p esticada, e terá um entalhe, um bigode, um notch, uma gota para abrigar a câmera frontal. E por falar em câmera, tudo indica que esse Redmi novo terá quatro sensores traseiros. Quatro sensores, não quatro câmeras, isso é meio importante. A câmera principal terá 64 megapixels e as outras serão uma grande angular e uma para a telephoto. E o quarto sensor será um Time of Flight, ou seja, um sensor para auxiliar no efeito de desfoque. E Time of Flight é uma coisa que também significa alguns aparelhos, até mesmo vídeo com o fundo desfocado. Então, vamos conter as expectativas, mas é só um dado interessante, né? Além disso tudo, o Redmi novo terá uma bateria de 4.500 mAh, com suporte a carregamento rápido de até 18 watts, entrada USB tipo C e a entrada de fone de ouvido de 3.5 mm, que ainda não está morta de vez no mercado, olha só. Quanto aos preços, o Redmi Note 8 terá mais de uma versão. Então, começando pela de 4 GB de RAM com 64 GB de armazenamento interno. Essa deve custar 1.199 yuans. Já a versão Pro, com 6 GB de RAM, deve custar 1.799 yuans. E a com 8 GB, 2.099 yuans. Aí você pode converter e tudo mais, tal, para ter o preço do dia, afinal, moedas mudam muito de valor. Ah, e essas duas últimas versões Pro devem ter 128 GB de armazenamento interno em ambas. E vale avisar para vocês, contudo, portanto, que essas informações foram vazadas. Então, elas não foram confirmadas pela Xiaomi e será necessário esperarmos mais alguns dias para conferir mesmo se esses são os novos Redmi. Mas se tudo for como a gente falou aqui, igual aos vazamentos, não esquece de fingir surpresa. O governo dos Estados Unidos já teria recebido mais de 130 pedidos de exceção relacionados ao banimento da Huawei. Todos de empresas norte-americanas que querem continuar trabalhando com equipamentos da marca ou que veem a necessidade de negociar com ela para a continuidade de suas próprias operações. As informações não são oficiais, mas foram publicadas pela agência Reuters. Junto com a notícia de que todas as solicitações estão em análise e que nenhuma delas foi aprovada até agora. A alta quantidade de solicitações de licença é um reflexo direto não apenas do banimento da Huawei, que foi proibida de atuar nos Estados Unidos e também com empresas que têm operações no país. Mas também é reflexo das declarações do presidente Trump. Em junho, ele afirmou que exceções seriam concedidas nos casos em que a participação da Huawei fosse imprescindível, mas que as situações seriam analisadas caso a caso e aprovadas apenas se não representassem risco à segurança nacional. O porta-voz do Departamento de Comércio americano não disse quantas solicitações estão na fila, mas confirmou que as investigações estão andando em prol de uma liberação ou não de alguns solicitantes para que voltem a fazer negócios com a Huawei. Um prazo para as primeiras liberações, entretanto, não foi dado. Depois de um ano e meio de especulações, o Telegram pode finalmente lançar a sua própria criptomoeda, o GRAM. O GRAM. E essa moeda estaria no mercado dentro de dois meses. A ideia de uma data de lançamento teria sido apresentada em uma reunião de relatórios financeiros, com um cronograma de lançamento de carteiras digitais que atendam entre 200 milhões e 300 milhões de usuários do Telegram. Com isso, eles poderiam fazer transações pelo mundo todo apenas usando o aplicativo de mensagens. Isso lembra um pouco o WeChat. O WeChat faz isso na China. Só que é o Telegram. Usando o GRAM. E tem mais um detalhe que isso lembra. Polêmicas de governos e moedas não controláveis por eles. No caso do Telegram, isso em alguns países como a Rússia, a China e nações do Oriente Médio, ele é conhecido como um aplicativo usado para se fugir da censura política que ocorre nessas regiões. E nesse caso, isso tudo pode jogar contra o lançamento de uma criptomoeda no mercado por parte do Telegram. O GRAM, ou GRAM, vai atuar de forma descentralizada, assim como o Bitcoin. Isso significa que quando a criptomoeda for lançada, será controlada por uma rede de computadores, e não mais pelo próprio Telegram. O Telegram ainda não confirmou o lançamento e nem mesmo a existência do GRAM. A Disney quer espremer mais alguns trocados de Aladdin e o Rei Leão. Por isso, anunciou que trará jogos remasterizados desses dois clássicos para Playstation 4, Xbox One e Nintendo Switch. Toda essa informação ainda não foi anunciada oficialmente pela Disney, mas o usuário Wolverine Factor compartilhou essa novidade através de sua conta no Twitter. Ele explicou que não serão jogos completamente novos, mas versões remasterizadas em HD. Ou seja, caso você tenha jogado esses jogos e tenha uma nostalgia muito forte por eles, talvez fique feliz em saber que eles irão contar ainda com as trilhas sonoras originais, que marcaram tantas pessoas na época que jogaram esses joguinhos. Essa revelação ganha ainda mais força graças ao canal do YouTube GameXplain, que divulgou em um vídeo detalhes da apresentação e deixou à mostra até mesmo as capas das caixas desses jogos. E considerando que os jogos estarão disponíveis para pré-venda em pouco tempo, parece que não falta muito até a divulgação oficial por parte da Disney. Plantar vegetais e produzir alimentos na Antártida. Isso é real. Falamos de uma pesquisa com o objetivo de testar os processos de cultivo em condições hostis, tanto para plantas quanto humanos. E a Antártida foi um ótimo lugar para isso. Pesquisadores passaram um ano por lá cultivando vegetais em uma estufa com luz artificial e sem solo. E os resultados foram apresentados nessa última sexta-feira, dia 23. Eles conseguiram uma colheita grande o suficiente e o melhor. Tudo foi feito com muito menos energia do que o esperado. Assim, todo esse esforço na Antártida será imensamente valioso em missões na Lua ou em Marte. Inclusive, para isso, a equipe testou com sucesso um sistema que aciona a estufa à distância por controle remoto. Mesmo sem a presença dos pesquisadores, a estufa foi reativada após um período de férias e as plantações voltaram a crescer. A operação da estufa na Antártida ainda está em andamento e é aberta a grupos de pesquisa de todo o mundo. Ah, e essa estufa foi projetada para ser lançada usando um foguete Falcon 9 da SpaceX. Eu só deixo uma frase do futuro para vocês baseado em tudo isso. Tomate de Marte. Seria isso um Tomarte ou um Tomarciano? Tomarte. Parece piada de tiozão. Inclusive, piada de tiozão, me lembra de que temos que ver os comentários da edição passada do Canaltech News. Inclusive, você que quer participar e quer ver seu comentário aqui na próxima edição, quinta-feira, deixe já as piores piadas de tiozão que você pode imaginar. Juntando tomate, Marte, vegetais, outras coisas ou qualquer assunto do CT News de hoje. Então já sabe, as piores piadas vão aparecer aqui amanhã. Mas, para hoje, vamos dar uma olhada no CT News da câmera quádrupla do Motorola One Zoom, que era o Rui apresentando. Por isso, piadas de tiozão, porque era o Rui. Quando eu crescer, eu quero ser que nem o Rui. Se bem que eu crescer muito, não vou... Você vai passar o Rui, né? Não, eu já passei o Rui, né? Começando pelo comentário do Jonathan Krause. Crazy. Do Jonathan Krause. De fundo, na próxima edição, coloca vocês mesmos da edição anterior. Assim acaba com os comentários sobre a tela de fundo. Não acabaria porque o nome disso é Inception. Samuel da Silva comentou. Novo marketing chamado vazamento. Mais barato e eficaz. O problema é que isso... O problema é que isso realmente dá muito mais voz para os aparelhos e para as coisas e para o mundo. E quando a gente não cobre, vocês ficam doidos. Então a gente tem que cobrir e as marcas vazam, a gente cobre e tudo mais e... Cá estamos. 2019. O Everton Oliveira comentou. Quatro câmeras? Taca a peste. Queremos celulares com bom desempenho e câmeras boas, claro. Porém, acho que as empresas estão disputando daqui a pouco. Samsung S16. O celular que em câmera tem mais de 8 mil. Então, o pessoal está exagerando igual. É uma tendência de mercado. Te dei um coração aqui também. Obrigado pelo comentário. Porque assim... Primeiro passamos pelos megapixels que iam desdobrando, aumentando, mas não dava mais qualidade. Agora é a quantidade de câmeras que está aumentando. E não necessariamente a qualidade das fotos. Tanto é que o Google Pixel tem meio que uma câmera e arrebenta em foto, né? Essa câmera que está filmando a gente no canal Tech News tem uma lente. E a imagem fica assim. Né, Matheus? É. Né, Giovana? É. Que bom, hein? Bé. 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 Uni. Caverna do Dragão. Bé. E o C. Ferreira perguntou. Por que não coloca uma TV maior ali atrás e põe Cavaleiros do Zodíaco? Hein, Giovana? Por que não? Tomorrow, baby. Tomorrow. Ou se você quiser doar uma TV maior pra gente, a gente aceita, né? Sabe o que você pode fazer? Compra no Canaltech Ofertas. Compra na TV no Canaltech Ofertas e manda aqui pro Canaltech que a gente aceita. É isso mesmo. Canaltech Ofertas aqui embaixo, o grupo do WhatsApp do Canaltech. Até amanhã. E aí E aí E aí E aí